E salve salve galera, e sejam todos bem-vindos de volta e como combinado estamos aqui para o nosso segundo episódio da série Zero a Milhão. Vamos ver aqui, meu microfone está caindo de novo, eu estou uma loucura, eu estou um negócio com esse microfone. Estou conseguindo achar um lugar legal para ele ficar, mas enfim, estamos aí no segundo episódio da nossa série Zero a Milhão, espero que vocês tenham gostado aí do primeiro vídeo, conto com o apoio de vocês. Como eu disse, estou fazendo isso para vocês, para ajudar vocês, então espero que vocês me ajudem aí também, se inscrevendo, quem não é inscrito, e quem... e deixando o like de vocês aí, beleza? Galera, como vocês podem ver, por enquanto eu não tenho nada, eu estou sobrevivendo literalmente do crime, mas esses dias estão contados. O nosso esquema de criminalidade está... está prestes a mudar. Como eu combinei com vocês, e isso eu fiz em um dia só viu galera, fiz em um dia só, eu juro, juro para vocês que eu fiz em um dia só. Eu combinei com vocês aí, de vocês fazendo uma graninha aí até juntar pelo menos 250 mil, certo? Se vocês observarem ali, eu estou com 240 e pouco, é o suficiente, tá? Eu já me certifiquei, é o suficiente para a gente comprar o apartamento. O apartamento galera, é o nosso primeiro investimento, certo? Eu estou indo lá até na localização dele, é o apartamento da Delpero, é o clássico, o classicão, o apartamento da Delpero. É o primeiro, é o primeiro apartamento da maioria da galera, tem gente que gosta de comprar o outro, que fica lá perto da... Lá do Maze Bank. Mas eu gosto da localização desse aqui. A localização desse aqui é boa, fica perto da rodovia, é fácil acesso para todo mundo. Vou mostrar a localização dele para vocês aqui no mapa, para quem não conhece do mapa, para quem não está familiarizado. Vou mostrar a localização dele aqui no mapa, certo? Sim, Leon! Ei, você gosta do novo carro? Eu tenho uma oportunidade que você pode estar interessado. Eu tenho uma lista de veículos que meus contatos gostariam de se encontrar. Você encontra os carros e traga-os para mim na doca, e eu vou fazer o seu tempo. Eu vou te ensinar os detalhes. Aqui, certo? Na Delpero, fica perto dessa Munation aqui, ó. Certo? Essa Munation aqui. Tem uma corridinha em série aqui, tem uma loja aqui perto. Delpero, pertinho da rodovia, o... O parque fica aqui, ó. O peer. Peer Delpero fica aqui, né? O apartamento fica aqui, é isso aqui que a gente quer. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido localizar aí no mapa. Bom, então a gente encosta aqui na placa Pra quem não sabe, a gente encosta aqui na placa E compra o apartamento O apartamento mais caro é esse de 468 mil Que a gente obviamente não vai comprar A gente vai comprar esse de 200 mil E vamos entrar no nosso apartamento novo Vamos apresentá-lo Geralmente não precisa apertar o interfone, viu galera Porque já tem alguém aqui Mas aí a gente entra no nosso Só entrar no seu Não precisa tocar o interfone do apartamento de ninguém Bom, eu achei que ia fazer uma introduçãozinha do apartamento Geralmente faz, não sei porque que não fez Ei microfone, eu tô apanhando dele hoje Deixa eu assinar Achei que ia fazer uma apresentaçãozinha do apartamento Não fez, então eu vou mostrar ele pra vocês Aqui fica a sala de golpes Daqui a pouco o Lester vai ligar pra gente E aí a gente vai começar a fazer os nossos golpes Aqui embaixo Temos uma sala de estar Com um bong ali pra dar uma chapada Pra quem curte dar uma chapada Tem uma salinha de televisão aqui Uma salinha de jantar Lester E era exatamente a ligação que eu tava esperando Então esse galera é o princípio dos golpes A gente vai começar a fazer os golpes daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês Só vou terminar de mostrar aqui, beleza? Vou terminar de mostrar o apartamento pra vocês A gente já começa Então aqui tem uma cozinha Beleza, né? Como vocês viram Descendo as escadas aqui Ficam os dormitórios O dormitório, né? Não os dormitórios Tem o quarto aqui Beleza? Tem um armário aqui, ó Um closet Cadê? Aqui, ó Fica de cá Tem um closet aqui Que mais pra frente a gente vai Poder trocar de roupa Conforme for trocando Comprando mais roupas Pode trocar de roupa aqui E aqui tem um banheirinho Que pode tomar banho, ó Pode tomar banho Tem a opção de tomar banho E agora, galera A gente pode colocar pra restaurar Aqui no apartamento Olha lá Restauração Delpero Quando for comprando outras propriedades Você pode escolher qual das propriedades Que você quer restaurar Aqui A gente pode colocar pra restaurar na garagem Ou dentro do apartamento mesmo Ou vou deixar dentro do apartamento Certo? Vou sair pela garagem agora Pra vocês verem Mas esse apartamento Ele tem vaga pra 10 carros Daqui a pouco a gente vai começar A comprar carros também Vou mostrar pra vocês Quais eu acho os melhores Vamos sair pela garagem E tá aí Garaginha com vaga pra 10 carros Com mecânico Viu, galera? O mecânico entrega o carro pra você Onde você quiser Você só precisa ter o carro Como por enquanto A gente não tem Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês também, galera Num próximo vídeo No próximo vídeo Eu quero mostrar pra vocês Como que faz pra gente Conseguir carro grátis Aqui, viu? Pra quem não sabe Como ter carro grátis Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho Bele? Deixa eu só pegar outro carro aqui Porque a vida de quem não tem carro É assim Obrigado por parar 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 Beleza, vamos ter lá na casa do Lester Cara, vocês vão ver que eu uso bem pouco GPS Bem pouco quase nada Tanto é que quando eu tô nas missões Eu nem gosto que a galera Coloca GPS pra mim Porque eu não uso Na verdade eu acho que é só distração Preciso me localizar muito bem Nesse jogo Sem GPS Consegui me virar bem Então caso você algum dia For jogar comigo Por favor Não use GPS enquanto eu dirijo Até mesmo Oh Não sei Por que o canal não vai pra frente Temos aí Antes de vos.... Vamos ver Que lowski Não sei Você vai entrada Uma Se você regions Entendes Quando é Não sai Aí Você vai sair Vamos ver Você vai alternando ? Muito bem, estamos chegando aqui no armazém do Leicester. Olha que bela estacionada de merda! Beleza, fiquem aí com a cutscene. Oh, ah, yes, come in, come in. It's, ah, good to see you again, ah, been a while. Yeah, I've never been good at small talk. I don't have many friends, ah, I do sometimes meet people online, and then I arrange to meet them out in the real world, and then I go there, but I just, I hide, and I watch them, and I think, wow, now you are experiencing 1% of what I felt my entire childhood. when I spoke to a girl. Wow, I've never told anyone that before. Feels good to talk. So, ah, I know you've been complaining, but you weren't ready. Now, maybe, just maybe you are ready to do real work. I mean, are you interested? Because, if you are, I have a few things coming down the wire, soonish. If you want, I'll contact you. But don't let me down on this. I'm putting my neck on the line, and I like my neck. It's my best feature. Aside from my sparkling conversation. Well, guys, so, as you saw, we need to reach level 16, which I think is the level that I am, if I'm not mistaken. Let me see. Let me confirm. Yes, I'm at level 16. So, you need to reach level 16, to be able to receive this connection from Lester. because it was just now that I came to this level here, and I bought the apartment that I got. So, you can also, if you can, for example, take the apartment before I get to level 16, if Lester is going, well, I'll take the opportunity. And then, he will be able to get to you. And then, you come here, and then, he will be able to get to you again and then, start with the Gops. Gops, propriamente dito. That's where we will start making money, okay? So, this is our focus on the beginning. Certo? Comprem a apartment. Juntem a grana, those 200.000. Juntem a grana, for you to buy a apartment. After you buy a apartment, Lester will start to call us, so, for us, okay? So, this is our focus on the beginning. Let me focus on this. Let me see how much money I am. Oh, I'm with 39.000. Let me see if I can buy at least a submetralhadora to help us. It's going to be interesting to have a submetralhadora. Because, for now, I'm just with a pistol. I'm not... I'm not running. I'm not running. I made two missions with the guys you could do. I made a gun for the 2020 I made a gun so hard, but... That's what I do. Because there's my mind. That's what I do. To shoot me different. I made a gun for it. Essa é a minha cabeça! Todas as minhas ferramentas, eu posso te garantir. Uma ferramenta bem ajustada. Essa é a carabina especial. Por 14 mil. Vamos comprar ela mesmo. O carregador está vendido para 60 munições. Vamos ver. Encontre um trabalho que você ama, você nunca trabalha um dia na sua vida. Vá grande ou vá longe. Vamos ver o vídeo aqui. Está dando 13 minutos. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Porque eu queria mostrar só isso. Que era o nosso primeiro investimento. E qual arma comprar primeiro. Eu, se eu não estou enganado, essas armas dessa prateleira aqui, onde eu peguei essa carabina especial. Se eu não estou enganado, essas armas só te bloqueiam para quem concluir o modo história. A maioria delas vai aparecendo só quando concluir o modo história. Mas pode ser que aparecem antes. Então, vamos ver. Então, galera, é isso. Como primeiro investimento, juntos os 200 mil e compra um apartamento. Não compra mais nada além disso antes, certo? Olha o último. E aí, eu sei que nós temos essa outra coisa. Você ainda está trabalhando nisso, certo? Certo, ótimo. Ok, bem, eu tenho algo mais. Algo tão grande e tão secreto. Nós temos que esconder em 1.000 tonos de concreto reenforçado. Passe uma ex-governmento na banca de Maze, e eu te encontrei lá. Isso vai fazer qualquer trabalho de banca que nós pudermos olhar como um pequeno frio. É outra coisa, é outro golpe, é outro esquema. Não tem nada a ver com isso aqui. Mas é isso. Então, juntos os 200 mil para comprar o apartamento. Não comprei nada além disso. Eu juntei esses 200 mil rapidinho. Acredito que vocês vão conseguir juntar também. Bem rápido. É só fazer as corridas igual eu fiz. Não tem segredo nenhum. Ok, nós podemos estar prontos para se mover nessa coisa. Se você quiser trabalhar, você vai ter um golpe na sua porta em qualquer momento. Então, eu já posso ir na sala de... Do apartamento. Vamos lá, eu vou fazer um corte rapidinho. Faço um corte rapidinho aqui pra vocês. E já vou lá pro apartamento pra mostrar pra vocês, pelo menos, o começo. Ou não, vai ficar grande. Vai ficar um vídeo grande. Não, eu vou parar por aqui, galera, e faço outro vídeo, tá? Então, aguardem pro próximo vídeo, beleza? Que aí vocês acompanhem comigo, pelo menos, a introdução aqui, como é que vai rolar. Certo? Bom, galera, então, por hoje é só. Espero que vocês estejam gostando aí das dicas que eu tô passando pra vocês. E que vocês continuem comigo aí nos próximos dias, beleza? Conta com o seu like. E se você não é inscrito, tá gostando das dicas, peço que você se inscreva e assine o sino das notificações pra ficar perdendo todos os próximos conteúdos. E, por favor, compartilha esse conteúdo com seus amigos aí que você acha que vai gostar também. Isso vai ajudar a gente a... Vai ajudar a gente aí a levar esse conteúdo pra mais pessoas, beleza? Galerinha, agradeço ao mundo que me acompanhou até aqui. Fiquem todos muito bem. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.